Muito bem pessoal, mais um vídeo aqui do Falando de Carro e hoje estamos com o novo Honda CR-V 2024. Nomenclatura Tour em topo de linha com conjunto híbrido 4x4. Então pessoal, já se inscreva no canal, já deixe o like no vídeo, ative as notificações, ajude a gente e a nossa meta de mil likes, isso tem ajudado bastante no engajamento do Falando de Carro, tá? Então deixa mil likes pra gente, pra engajar bastante, pra esse vídeo repercutir, isso tem melhorado muita audiência do canal, então conto com vocês na missão de mil likes nesse vídeo. E agora vamos contar todos os detalhes deste daqui, que é um dos melhores SUVs da categoria, um carro excelente, mas custa R$ 352 mil, pessoal. E aí, pagariam R$ 352 mil no novo Honda CR-V, um produto muito interessante, muito completo, refinado, híbrido, custando o preço de marcas premium, mas um pouco mais caro do que um Compass ou Commander Blackhawk com motor 2.0. E aí, vocês pagariam R$ 300 mil em um Commander Blackhawk 2.0 ou pagariam R$ 350 neste Honda CR-V que vocês estão visualizando hoje no vídeo. Então vamos lá pessoal, já se inscreva no canal aqui do Falando de Carro e vamos conferir tudo sobre este Honda CR-V. Então, bem diferente com ele, é uma nova geração, um produto muito completo e importado dos Estados Unidos, por isso é caro, mas o visual é muito bonito. Notem o conjunto com farol em LED e luz de DRL na parte superior, nós temos o símbolo da Honda Azul, porque se trata de um modelo híbrido, sensor de estacionamento dianteiro, luz de neblina na parte inferior, vou deixar tudo aceso depois no final do vídeo, e é um carro muito completo, aqui fica todo o conjunto adas do carro. Nós temos o Black Piano aqui, notem que o motor acabou de ligar, todo o DRL na parte superior, olhem só que bonito aqui, com luz de LED por espelho na parte inferior do carro, nós temos este detalhezinho aqui, bem bonitinho também, sensor dianteiro e luz de neblina na parte inferior. Você tem este bigodinho na parte inferior, às vezes pode raspar, mas não raspa para choque, é só um aplique para ajudar na aerodinâmica e no consumo do carro, que é bastante econômico também, média de 14 km por litro na cidade, é muito bom de consumo esse carro. Notem que é um carro que ficou sem muitos vincos, você tem só este daqui, é uma característica bem de carro japonês, mas ele ficou vincado, uma frente mais brava, um carro muito legal, muito legal em linhas mesmo. Na parte lateral, nós temos este side light refletivo aqui, não tem luz, é só um refletivo, e essas rodas de liga leve, preto com cinza escuro, eu particularmente acharia que ficaria mais bonito um prata com diamantado, ficaria muito mais bonito, ou um preto com diamantado, ficaria muito interessante. Pneu Michelin Green, voltado justamente para veículos híbridos ou elétricos, melhora consideravelmente o consumo do carro, medida 235, perfil 55, diário 19. Medida para vocês conhecerem, suspensão não tem regulagem, é um ajuste fixo, mas excelente para o dia a dia. Carro muito bom com relação à suspensão, notem o tamanho do entre-eixo, com freio a disco na parte traseira que eu já vou mostrar para vocês. Temos o detalhe na parte inferior aqui em plástico preto, para pedriscos essas coisas bater aqui e não bater na lata. Então é justamente por isso, você tem o detalhe na moldura da caixa de roda, passa por toda a parte inferior do carro. Temos retrovisor com rebatimento automático, repetidor de set também, então ponto positivo, pintado na cor do carro. Não tem teto bitom, então é realmente tudo pintado em azul. Temos um teto solar com o rack na parte superior, deixando o visual bem bonito. E nós temos o rack pratinha, assim como as molduras dos vidros também são prateadas para essa versão, o que deixa o carro também bastante bonito. Notem só o porte deste Honda CR-V. Como eu falei para vocês, freia disco nas quatro rodas, um carro muito bom. Olhem só a porta traseira, por aí vocês têm uma ideia do realmente o espaço interno desse carro. É muito bom, muito bom mesmo o espaço interno do novo CR-V. Tem sistema Keyless, então aqui a chave do carro, se a gente colocar a mão aqui a gente tranca, se a gente colocar a mão na maçoneta por dentro nós destrancamos. Como ele está ligado, ele não vai fazer isso, mas eu vou desligar justamente para vocês notarem essa função. E antes disso, notem aqui a motorização desse carro que merece atenção. Por quê? Esse conjunto híbrido é o mesmo que nós temos no Civic, porém aqui ele é atrelado a uma tração integral. Então nós temos o mesmo conjunto 2.0 com outro motor elétrico. Combinado, são 207 cv de potência com cerca de 34 kg de torque máximo. Estou deixando a ficha técnica completa para vocês agora dele. O câmbio é um ECVT com motor gerador, motor elétrico, motor a combustão, tração integral, que vai de 0 a 100 aí abaixo de 8 segundos. É um carro rápido pra caramba. Mas deve na estrada, daqui a pouco eu conto para vocês aí na experiência eu dirigir. Mas olha só, um ponto positivo, a entrada de ar bem alta, né? Olha só o duto aqui, entrada de ar bem altona realmente, tá? Pro filtro aqui, tudo bonitinho. Então um ponto positivo aí, pra quem gosta de passar um pouquinho de área alagada, né? Como você tem aqui a entrada de ar alta, você vai ficar tranquilo com relação a isso. Mola gás, braço pantográfico, né? Com manta acústica. Isso ajuda demais no silêncio a bordo desse carro, que é um ponto extremamente positivo. Olha só, ele tem uma função que se a gente se distancia do carro, vamos ver se eu vou conseguir fazer isso, tá? Mas se a gente se distanciar com a chave, automaticamente, ó, ele tranca. Olha só. Tá vendo? Trancou com rebatimento elétrico. E se a gente apertar aqui pra trancar e apertar de novo aqui, ó, nós temos a partida remota com o Honda CR-V. Então ele já ligou, ó, tá vendo? Pisca a seta ali que é dinâmica. Então aí pra informar que ele está ligado, ligado e aí o carro está ativo pra você refrigerar ou esquentar a cabine do jeito que você achar melhor. E apertando aqui, nós desligamos o carro, né? A gente desliga ele e aí você tem a assinatura das lanternas em LED, luz de seta em LED, tudo em LED pra essa versão aqui. Nomenclatura E-AGEV, né? É o nome desse motor aqui, super eficiente sobretudo. Nomenclatura CR-V posicionada ali. Na parte inferior, esse escape é funcional, tá? Você tem esse daí pra compor um visual, mas notem só, escapamento funcional pra um carro híbrido, né? A Porsche, a Audi, Volkswagen não vem colocando isso praticamente em produtos normais, mas você tem aqui num Honda híbrido, que curiosidade, né? Então, olha só. Sensor de estacionamento traseiro, nós temos a câmera de ré na parte superior, toda assinatura em LED das lanternas que eu já vou deixar acesa no final do vídeo. E nós temos aqui este aerofólio com o brake light e nós temos antena no estilo tubarão. Apertando aqui, ou apertando aqui, ó, nós temos a abertura automática desse porta-malas. Ponto super positivo e olha o tamanho do porta-malas desse carro. Olha isso. Temos a esteirinha aqui, olha o tamanho do porta-malas dele. Nós temos o subwoofer do sistema de som 12 aqui, porta-sacolos, iluminação em LED, tomadinha 12 volts, minha mochila jogada aqui no porta-malas. E aqui na parte inferior nós temos o kit de reparo, tá? Por quê? Porque parte da bateria está posicionada lá no banco e aqui está o tanque. Então por isso que você tem aí a ausência do step, né? Primeiro porque muita gente já vem tirando e aqui, né, nos modelos híbridos você tem que dar espaço para as baterias, né? Então, ônus e bônus. Vocês preferem aí que ele fosse 1.5 turbo com step ou preferem um conjunto híbrido como vocês estão vendo agora. Bom, vamos ver se a gente aperta e ele fecha, tá? Confesso que eu não sei. Mas carros da Honda geralmente é difícil para isso e não faz. Temos que apertar aqui e aí sim ele fecha o porta-malas de forma automática, pessoal. Então aí, parte externa do novo Honda CR-V mostrado para vocês. Um produto de 352 mil reais, mas ele é bonito, né? Olha só, que carro bonito realmente. Moldura cromada, rec cromado na parte superior, né? Teto solar. Carro muito legal, mas custa 350 pau, hein? E aí? Vamos chegar na parte traseira, mostrar para vocês aqui o acabamento, ó. Plástico duro nessa região, certo? Aqui material macio, vira elétrica automática em todas as portas, maçaneta prateadinha com acabamento que imita a madeira. Uma coisa muito característica de carros americanos, né? Eles gostam muito disso, né? De carros vendidos nos Estados Unidos, né? Não produto americano, que a gente sabe que a Honda é japonesa. Banco revestido em couro com apoio de cabeça, cinto de três pontos para todos os ocupantes com Isofix. E nós temos aqui o ajuste do encosto traseiro, tá? Temos o apoio de braço central, posicionado aqui, ó, com dois porta-copos e iluminação em LED. Temos duas saídas de ar nessa região, com duas tomadas USB tipo C. Então, um pontaço positivo. Temos aqui, ó, teto solar. O forro é mais claro, almofadado, muito gostoso também. Airbags laterais aqui. Serta bag nos bancos também, com porta-revista. E o espaço interno, olha isso. Esse banco já está ajustado para a minha altura, tá? Tem um metro e setenta e cinco. Olha o espaço que eu tenho aqui com relação aos joelhos. Assoalho praticamente plano, né? Pontaço também positivo aí para a Honda com relação a isso. Um pouco do console que a gente vai chegar agora e mostrar para vocês ali como que é a parte dianteira dele, né? E, pessoal, já se inscreveram no canal? Já deixaram o like no vídeo? Já ativaram as notificações? Isso ajuda demais aqui no engajamento falando de carro. Olha só, material macio nessa região aqui, certo? Aqui também material macio, vidro elétrico automático, rebatimento automático do retrovisor, nome CRV. Poderia ter uma Bad Busy aqui, né? Mas a Busy coloca ali nos agudos, tá? Banco memória, certo? Duas memórias para o motorista, passageiro não. E nós temos aqui o banco revestido em couro, mais uma vez, certinho. Com ajuste lombar, tudo bonitinho. Airbag nos bancos também. Pedaleiras normais. E aqui, ó, nós temos ajuste do facho do farol. Aqui o alarme, né? Para você desativar se você quiser. A abertura do porta-malos e controle de tração e estabilidade. Sentando aqui, pessoal. Eu vou colocar esse carro um pouquinho mais para trás, que vocês estão vendo o reflexo, né? Aqui a chave do carro. Olha só. Chave 1. Chave bonita. Vamos colocar ela aqui. A partida é por botão. E já vamos colocar aqui na ré para a gente ir um pouquinho para trás e desviar deste sol que está batendo aqui, né? Para a gente mostrar o interior do carro. Agora vai melhorar consideravelmente eu mostrar para vocês o interior aqui do CR-V. Freio de mão normal, auto-hold, estente de descida e modos de condução que eu já vou chegar lá. Então, ó, material macio aqui no console. Aqui imita madeira. Aqui bem camuflado, como aconteceu no Civic, que a gente conheceu no Accord. Conhece agora no CR-V também. Então, acho muito elegante e muito bonito esse acabamento. Muito legal mesmo. A parte superior combina aqui, né? Então, você tem um match realmente do design. Temos o Head-Up Display na parte superior que mostra curva-curva, tá? Tanto para Google Maps quando você está usando Android Auto, tanto para mapas da Apple quanto você está usando o CarPlay, tá? Então, você tem essas duas funções aí do mapa ali, né? Sendo mostrado. Volante redondo revestido em couro aqui com a costura. Detalhe prateadinho. E aqui os modos de condução do ACC ou semi-autônomo. E aqui comandos de volume e mídia que você manuseia aqui. Então, desse lado esquerdo, nós manuseamos esse lado da tela, que é a parte mídia, né? USB, FM, AM, celular. Você mexe por aqui. E deste lado, a gente manuseia este lado. Olha só. Consumo de 13,4 km por litro em 131 km rodados de forma urbana. Então, muito bom isso. Então, aqui nós temos velocidade média, orientação por navegação, sensor de fadiga, detalhezinho com relação à tração usada, aviso de cinto. E o que você está usando com relação à cinto de faixa, frenagem autônoma e sensor traseiro. Por quê, pessoal? Esse carro não tem sensor de ponto cego ali, né? Ele tem o raio da câmera que eles mostram dessa forma. Eu odeio essa câmera lateral. Não faz sentido. Prefiro muito mais aqueles pinguinhos, né? Que você tem aqui para acender, né? De sensor de ponto cego do que esse detalhe, né? Do Lane Watch. Eu não gosto disso. Mas, enfim, vocês estão vendo aí o painel e ele é todo interativo carro. Se eu pisco no freio, ele aparece ali. Se eu dou certo, ele aparece. Se eu pisco o farol, ele aparece também, tá? Quando você está andando, aparece faixa com ônibus, com caminhão, com moto e os carros. Acho muito legal o leitor que fica posicionado aqui, tá? Muito legal mesmo. Ar de tal de duas zonas. Ficam posicionados aqui. Então, você mexe por aqui, né? Temperatura e força da ventilação. Troca dos modos. Tomado USB normal para conversar com o CarPlay. Tomada tipo C para você poder só carregar o celular. Mas você tem o sistema sem fio aqui, no caso, também. Carregador sem fio. Um porta-objetos aqui que você pode colocar a chave. Como eu falei, modos de condução. Então, você tem o normal, o Econ e também o Sport, tá? Ajuda bastante os modos de condução. E no Econ, você ganha ainda mais consumo de combustível, tá? Ainda mais, deixando o carro muito mais econômico. Porta-copos. Porta-objetos. Aqui nós temos um belo baú para você colocar alguma coisa. E isso daqui sai, tá? Então, você tem aqui, né? Você pode escolher o que você quer usar com ele. Então, você pode colocar aqui ou aqui atrás. Você escolhe da maneira que acha melhor. Mas ele não tem a ajuda de altura e não é corredisco. Isso daqui muito lembra o CR-V anterior, né? Mas o conceito do CR-V era realmente isso daqui mais inclinado com a manopla aqui, né? Então, ela está mais diferente, né? Sim, mas lembra um pouco. Está diferente, mas ainda lembra o conceito do CR-V anterior, né? Nós temos aqui um porta-luvas com amortecedor. Então, aí, certinho. Sistema de som-boose, como eu falei para vocês, ó. Fica posicionado exatamente aqui o sistema de som-boose. E a central multimídia, que é da Honda mesmo. Uma tela excelente, na minha opinião, que a gente tem aí nos RV. Nós temos no Civic, no Accord e aqui também. Tela global da Honda, excelente. Com Apple CarPlay e Android Auto. Temos o Power Flow aqui, que mostra realmente o que está sendo usado com relação a motores. Se eu ligar aqui o Sport, vamos ver aqui se ele vai mostrar alguma coisa. É, agora ele está no híbrido e ele não vai mostrar. Mas daqui a pouco, assim que o carro ligar, se a gente estiver conversando ainda, eu vou vir nessa tela rapidamente. Nós temos aqui a Home. Então, o computador de bordo. Você tem outras informações aqui também do carro, que você pode visualizar. Parte de AM FM. Então, você configura aqui os rádios que você está usando. Vamos mais aqui. Temos configurações do veículo. O busso, então, você arruma trancamento do carro, partida remota, abrir todas as portas ou não. Então, você configura tudo da maneira que você acha melhor. E comandos rápidos na parte inferior. Então, você tem tudo posicionado exatamente aqui. Vou deixar aceso para a gente mostrar a parte externa. E o Sol está me acompanhando aqui. O Sol está descendo do prédio ali e está batendo na tela aqui. Mas vocês viram muito bem o visual. Olha só. Nós temos aquele espelhinho. Lembra desse espelhinho aqui? Para você poder ver ali. Então, você tem o pai e a mãe dirigindo aqui. Você tem para ver as crianças no fundo. Olha só. Então, aí fica o espelhinho. E nós temos aqui o detalhe para você abrir a persiana e o teto solar. Que é panorâmico. Abre muito bem, por sinal. E você consegue enxergar tudo. Fica muito bonito à noite. Olha só aqui. Detalhezando iluminação em LED. Retrovisor fotocrômico. Ele tem esse sensor de chuva. E acendimento tomático dos faróis. Ficam todos posicionados aí. Mas agora vamos ali, né? Vamos mostrar o conjunto ótico aceso dos faróis baixos e também da lanterna. Vamos mostrar a lanterna já para vocês. Olha só. A lanterna com essa assinatura aqui, né? Você tem esses riscos aqui e esse ombro, né? Muito parecido com a Volvo. A Honda meio que se apossou aí por alguns instantes no design do CR-V. E é bem bonito, né? Olha só. Bem bonito mesmo. Vamos chegar aqui na parte traseira e mostrar, aliás, na dianteira e mostrar para vocês aí o conjunto ótico aceso do Honda CR-V. Ele faz aquele olhinho, né? A Honda vem usando muito isso, né? Você tem o olhinho aqui com o detalhe do meio para farol alto. Bem legal, né? Bem legal mesmo esse visual aqui do carro. Bom, pessoal. Agora a gente vai dar uma volta com o carro, tá? A gente vai contar para vocês aí como que é a experiência de dirigir do Honda CR-V no uso urbano, uso muito real. Aí sim vocês vão ter uma noção se é uma possível compra ou não. Porque, olha, vou te falar. Em alguns momentos ele é um bom custo-benefício se você parar para pensar com alguns outros concorrentes. Então, se inscreva no canal, deixe o like no vídeo, ative as notificações, porque agora vocês vão ver qual é a real do novo Honda CR-V 2025. Bom, pessoal, vamos às impressões ao dirigir aqui com o novo CR-V 2024. A gente sabe que ele vem em versão única para o nosso mercado, batizada de Touring, neste conjunto híbrido aqui e não vendido também com motor 1.5 como era antes, né? Aquele motor 1.5 turbo. Agora nós temos um conjunto 2.0 aspirado com outro elétrico, que é praticamente o mesmo motor que nós temos no Civic, mas aqui com tração integral. Então, vamos lá, vamos às impressões aqui com relação a essa motorização. Bom, a gente percebe que para um uso urbano, esse motor dá conta do recado. Até porque você tem um torque instantâneo aqui, né? Está vendo? De 30 e poucos quilos, isso te dá essa impressão de velocidade, né? Essa agilidade urbana muito boa. E o consumo também fica bem interessante. A gente vai contar para vocês daqui a pouquinho. Então, o que acontece? Nessa nova geração de motores híbridos da Honda, você tem um motor elétrico mais potente e um motor a gasolina praticamente ali como um gerador. O que, na minha opinião, é extremamente eficiente e inteligente também. Porque com isso, você tem um carro com mais potência elétrica, mais torque instantâneo, maior agilidade no dia a dia, mas usando menos o motor a combustão e prevalecendo bastante o consumo de combustível. Então, no dia a dia, na cidade, está vendo? A gente dá um pouquinho de pé. O motor a combustão praticamente só dá aquela assistência, mas toda a parte de performance vem do motor elétrico, né? Te trazendo essa potência, trazendo essa agilidade para o dia a dia. Então, é um ponto muito importante, né? Você ter um motor elétrico para realmente trazer economia e trazer agilidade. Então, andando no dia a dia, a gente nota que ele supri muito bem a sua necessidade de uso urbano. Você percebe que o motor a combustão entra em raros momentos ali para dar aquela assistência e logo desliga. Ele só não é tão eficiente quanto a gente tem no Civic, porque no Civic você tem só a tração dianteira. Então, com isso, você exige menos das baterias, né? Menos tensão. Aqui você tem um conjunto elétrico para mover o carro de forma 4x4, além de ser um SUV. Então, isso acaba prejudicando o consumo e fazendo com que as baterias gastem mais rápido. Então, ele atua menos de forma elétrica como atua no Civic, por exemplo, que é só um carro dianteiro. Aqui, como ele é um carro de tração integral, isso acaba prejudicando bastante. Seria muito interessante ele ter um motor elétrico traseiro apenas, né? E aí sim você ter uma potência e um consumo de combustível ainda melhor. Mas isso não acontece, porque simplesmente o CR-V é um dos carros mais vendidos nos Estados Unidos. Se eu não me engano, é o quinto carro mais vendido lá, perto do RAV4. E o que acontece? Determinadas regiões dos Estados Unidos, neva bastante, né? Eles sobem muitas montanhas e uma série de coisas. Então, eles precisam de um carro de tração integral o tempo inteiro. Então, não ajudaria ou não adiantaria esse carro ser 4x4 sendo um eixo elétrico, sendo que em um determinado momento ele acaba as baterias e ele fica 4x2. Então, por essa razão, o carro ele é integral o tempo inteiro nesse conjunto híbrido. Prejudica no consumo, mas ajuda em segurança para eles. Você tem um carro de tração integral o tempo inteiro. Mesmo quando você não tem baterias, ele se torna um carro 2.0 tradicional, movendo o carro de maneira 4x4. Então, por isso, esse carro não é um carro com motor elétrico traseiro, ou um eixo traseiro elétrico, ou só o eixo dianteiro, enfim. Enfim, ele precisa ser integral justamente por conta dessa razão, né? Por uma necessidade americana. E como esse carro é muito vendido lá e praticamente não é tão bem vendido assim em outros mercados, o Brasil, por exemplo, recebeu exatamente o mesmo produto vendido lá. Não vale a pena para a Honda desenvolver uma versão só para o nosso mercado. Vende pouco. É um carro de 350 mil reais, que hoje você tem carros premiums nessa faixa de preço, né? Você vai ter aí produtos como um X1, como um Q3, um GLA. Você tem carros premiums na faixa de preço que você compra um CR-V. Lógico, esses produtos são menores comparados a esse carro. O CR-V, ele é quase um SUV full size. Ele é muito grande, muito espaçoso, mas ainda é um Honda perante um BMW, perante um Audi. É um carro tão bom quanto, para mim, um conjunto de suspensão excelente, mas isso acaba implicando no carro não vender tanto quanto, porque você tem marcas premiums na mesma faixa de preço. Bom, o câmbio é um câmbio ECVT, que a gente já conhece de outros modelos da Honda, né? Ele é um câmbio CVT ali, que ele também é elétrico, e aí você tem um motor a gerador. É uma salada que a Honda faz com esse motor aqui deles, né? A nomenclatura IEDV, se eu não me engano, que é o nome que dão a essa motorização aqui. Que você tem um motor 2.0, você tem um câmbio elétrico, um câmbio CVT, que é só elétrico, depois ele é um CVT. Você tem um motor elétrico e um motor a gerador, né? É isso que você tem. É uma salada que faz o consumo ser muito eficiente, um motor muito eficiente também. Mas é meio esquisito, né? Da gente explicar como ele funciona no fim das contas. Mas a questão é que esse câmbio trabalha bem simulando algumas marchas, quando você dá aquele kickdown. Você não tem conta-giros no carro, justamente porque a intenção é trabalhar de forma elétrica. Você não tem conta-giros, mas de toda forma ele atua muito bem. E mesmo sendo um CVT, por conta do motor elétrico mais potente, você tem um carro muito econômico, que é onde a gente vai chegar agora. Num ciclo urbano com esse carro, nós temos uma média bem melhor comparada ao ciclo rodoviário. Porque na estrada, você demanda mais potência, a bateria dura pouco, então o motor elétrico acaba atuando menos na estrada. Mas na cidade, você tem um consumo fácil de 13, 13,5, 14 km por litro. Um consumo extremamente eficiente, né? Por se tratar de um carro grande como ele, né? Consumo próximo ao RAV4, inclusive, que tem três motores elétricos pra você chegar nesse consumo. E aqui a Honda tem só um motor elétrico com cal de tração integral. Então a gente percebe bem o quanto a Honda trabalhou bem nesse conjunto aqui e deixou ele econômico. E na estrada, de fato, você vai ter uma média aí de 11 km por litro. Nada fora do normal, né? Pra um SUV desse tamanho, se você considerar um Tiguan, um antigo Tiguan 1.4, que você tinha um consumo de 14, 15 km por litro, esse carro é bem beberrão, né? Por se tratar de um modelo híbrido. Então sim, o CR-V é um bom produto econômico pra uso urbano, mas no uso rodoviário ele deve bastante nesse sentido. E na estrada você percebe também, né? Que a performance do carro fica um pouco aquém, porque ele perde essa potência. Porque como você vai ter menos motor elétrico pra trabalhar na estrada, ele fica um pouco mais xoxo comparado à cidade. Então na cidade ele é um excelente carro pra você andar, muito rápido, muito ligeiro, mas na estrada ele é um carro 2.0 meio aspirado ali que falta esse fôlego, sabe? Você tem aquele impulso quando você dá um Kick Down, mas você percebe que a velocidade não se sustenta, porque ele não tem muita potência elétrica pra trabalhar. E aí ele vira um carro praticamente de 140 cavalos, né? De modo a combustão. Se você combinar com um pouquinho de potência ali, você vai ter menos de 200 cavalos pra você atuar na estrada. Então realmente fica um pouco ruim, né? Se você vai passar uma serra, se você é uma estrada de mão simples, você vai perceber que o carro realmente deve um pouquinho nesse sentido. O conjunto de suspensão, na minha opinião, é muito bem acertado por se tratar de um produto não tropicalizado pro nosso mercado. A Honda, assim como já era no CR-V anterior, um carro muito macio de dirigir, muito gostoso, a direção também muito gostosa. A Honda tem esses volantes de dupla empinhão que estreou lá no Civic 10, então você esterça menos o volante, você vira menos o volante e o carro esterça muito mais. Leva um tempo pra você aprender isso, né? Ele dá menos de uma volta e meia pra virar tudo e vira muito bem também. O carro é excelente de manobras, conjunto de suspensão, como vocês estão vendo aqui, a gente tá passando, em buraco, com durações, né? Ele vai muito bem. Mesmo com roda grande e tudo mais, o carro é muito gostoso de você dirigir no dia a dia. Muito melhor que você andar de X1, que andar de Q3, que andar de GLA, mas você tem que se conformar que você está comprando um Honda, né? Que no Brasil ele tem um apelo interessante, um degrau acima das generalistas, mas ainda um degrau abaixo, comparado às premiums, né? Então você tem que estar muito consciente que você está levando um excelente produto, mas que ele deve um pouquinho, né? Nesse refino, né? Vamos dizer assim, nesse status, principalmente, né? Aqui o foco do CR-V é ser um bom carro da Honda, e isso ele compre muito bem. É um excelente produto, um carro muito gostoso. Então a gente vai passar aqui, ó, nessa ondulação, na estrada de paralelipípedo, e olha como o carro é gostoso, ó. Tá vendo, ó? Muito confortável de você dirigir, suspensão incrível, silencioso, por conta aí do seu conjunto híbrido, né? Atuando mais de forma elétrica, você tem um carro muito gostoso de você dirigir por aí, e é de fato prazeroso, sabe? É um carro muito bom. Não tem nada contra o CR-V com a questão do seu preço, né? Como ele vem importado dos Estados Unidos, ele custa caro, né? Mas é um carro muito bom, muito bom. Você pagaria tranquilamente 350 mil reais se esse carro aqui fosse um X1, como muita gente faz, né? Como se fosse uma marca premium. É isso que pega no CR-V. É ele custar o mesmo preço da premium, mas ele não deve nada. Absolutamente nada. É um carro muito bem feito, muito bem estruturado, material macio onde você precisa, construção impecável, sabe? Não deve nada. Nada pras marcas premium, a não ser o status da marca premium, que ele não tem. É um Honda. Então, deve nesse sentido, assim. Se você não liga pra isso, não tem o que falar. Você vai comprar um carro e vai ficar extremamente satisfeito. Mas se você tá preocupado com status, né? Chegar no seu amigo, chegar no seu vizinho, chegar numa mesa de bar e você não ter uma chave de um BMW pra pôr em cima da mesa, mas sim de um Honda, isso é um problema pra você. Agora, se você tá comprando carro pra você e não pros outros, o CR-V é um excelente produto pra se ter na garagem. Isso na minha humilde opinião aqui. É um bom carro, principalmente pra uso urbano, espaço de sobra de porta-malas pra você viajar, direção muito boa também, o carro é bem preciso no que você precisa pra dirigir ele no dia a dia, bom campo de visão, carro silencioso, sistema de som premium, tudo. O carro tem tudo que você precisa, mas não tem aquele status que muita gente espera quando você tá pagando 350 mil reais. Mas, se você parar pra pensar que hoje um Commander Overland, aliás, um Commander Black Hawk com o novo motor 2.0 Hurricane e uma série de coisas, já custa 300 mil reais, você ter um CR-V 350 já não tá muito longe, viu? Já não tá muito longe, é só realmente prestar atenção em alguns valores aí e você começa a ver que os carros da Honda não estão caros mais como eram antigamente. Marcas generalistas ou médio premium aí tem crescido bastante e faz você começar a repensar alguns valores. Será que realmente um Civic de 260 mil reais é caro hoje? Ao passo que você vai comprar um Commander Longitude por 260 mil reais só porque é um SUV que não tem nem sensor dianteiro? Então, comecem prestar atenção aí que alguns carros não estão caros como eram antigamente ou os carros que eram baratos ficaram bem caros atualmente. Vale aí a reflexão pra vocês verem que os produtos da Honda são caros, mas não tá tão fora quanto a gente imagina se a gente comparar com alguns outros concorrentes aí. Bom, pessoal, então é isso. Contei pra vocês aí um pouco do comportamento do carro, o consumo, o que eu acho do CR-V um excelente produto pra se ter na cidade, pra se ter na estrada, tem que estar consciente que é um pouquinho fraco em algumas situações, mas um carro impecável. Então, quero agradecer demais a audiência de vocês aí que assistiram esse vídeo. Muito obrigado por assistir esse vídeo até o final também. Isso é muito importante. Deixa o like, se inscreva aqui. Em breve a gente vai andar em outros carros da Honda também. Então, um forte abraço, deixe seu like e até o próximo vídeo aqui do Falando de Carro.